Música O amor me faz parte, não tenho o que também, se tu comigo estás, não há nada que eu possa fazer, para impressionar-te, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa fazer, para impressionar-te em mim, tu me amas pelo que eu sou. E o te amo é o quê? O teu amor me faz parte, O teu amor me faz parte, não há nada que eu tenho que dizer, se tu comigo estás. Não pode me faz forte, não pode me faz forte Para eu me enture, se tudo me está Amor nos faz parte, amor nos faz parte Nós não temos que detenar, se tudo nos pisar Legenda Adriana Zanotto